Fala pessoal, beleza? Então estou aí, hoje é 28 de junho, estou indo na pista, estou ventando um pouco hoje, estou utilizando o microfone para o som ficar melhor. Estou esclarecendo a dúvida do pessoal, que sempre entre em contato comigo, e me perguntam qual é a eletrônica ideal para esses aéreos que estou utilizando. Então, a questão da eletrônica é muito relativa, porque as vezes a eletrônica para mim funciona bem, já para outras pessoas já não funciona bem, cada um tem um gosto de tipo de motor que vai usar, servo, ESC, hélice, então sim, cada um tem seus gostos. Então, eu utilizo nos meus aéreos, desde quando comecei a fazer os meus aéreos, eu utilizo o motor D35, D36, nunca tive problema, funciona até hoje, inclusive eu tenho a eletrônica já com dois anos e meio de uso, está com o mesmo motor, eletrônica a mesma coisa. Agora que eu vou fazer a revisão nele, porque está com barulhinho no rolamento, mas voou tranquilo. Eu utilizo para esses motor que eu estou usando nos meus aéreos um ESC de 40 amperes, um ESC de 40 amperes, e a eletrônica é recomendada pelo fabricante. Só que o ESC recomendado para esse motor que eu estou utilizando nos meus aéreos, no mínimo um ESC de 50. Eu utilizo um ESC de 40, porque eu não, assim, eu não faço, eu não trabalho no full, não tenho, assim, exigir muito do motor, não faço muito manobra, não sou de fazer manobra, eu vou mais escala, né, é um voo padrão. Então, assim, eu não tive, até hoje, graças a Deus, não tive nenhum problema com queima de ESC. Então, o que eu estou começando no pop aí, para não há dúvida qual ESC é, vou colocar isso aqui, sabe que vai dar certo, sabe que não vai. Então, o ideal é seguir, vai no manual do motor, ver qual ESC é recomendado pelo fabricante, qual a hélice recomendada pelo fabricante, uma bateria, cada tipo de bateria é uma hélice que você vai usar, né, então, assim, eu utilizo nos meus motores, nunca tive problema. Então, fica a dica aí, se você for, tá no hobby, quem entra no hobby, então, se, seguir sempre o manual do fabricante, né, isso nunca vai ter problema. E hoje eu estou acostumado a fazer isso nos meus aéreos, porque eu não tive problema, porque cada um tem seus tipos de voo. Então, assim, eu não posso falar que você pode colocar esse motor no aéreo com esse ESC que vai funcionar. Então, isso aí, eu não garanto que vai funcionar, então, eu utilizo nos meus aéreos. Pra mim, eu faço, você entendeu? Mas, pra quem tá começando aí, o ideal seria seguir o manual do fabricante. O fabricante, o motor tal, ESC, no mínimo, ESC de 50, 60, que tem motor que trabalha com ESC de 40, entendeu? Tem motor que trabalha com ESC de 60, 80, então, assim, sempre seguir no manual que nunca vai ter problema. Seguir no manual certinho aí, que aí tem a questão de peso de aéreo, modelo de aéreo, tipo de voo que vai fazer. Então, seguindo o manual, será bem tranquilo aí. Tá joia, pessoal? Então, nos meus aéreos, eu tô acostumado a fazer. Então, eu tô na pista aí, ó. Vou fazer um voozinho hoje, tá ventando um pouco. Vou saber o outro pra vocês aí, ó. Olha lá, ó. O vento hoje tá meio atravessado, mas... O voozinho vem tranquilo aqui. O vento hoje tá meio... Bem bravo. Então, fica aí. Vou ficar aqui pra você, que tá no hobby, né? E... Bora pra voo. Tchau.